Os italianos votam no domingo sob o olhar atento da União Europeia. São grandes as expectativas sobre o caminho que a terceira maior economia da União vai escolher. Tanto mais que não há sondagens há duas semanas. A correspondente da Euronews, Giorgia Orlandi, faz o ponto da situação agora que os dados estão lançados. Estamos prontos a devolver grandeza, liberdade e orgulho à Itália. Estas foram as palavras usadas por Giorgia Meloni ao dirigir-se a uma multidão animada na quinta-feira por ocasião do comício final da coligação centro-direita. Nessa mesma praça, na capital italiana, ainda hoje os apoiantes do Partido Democrata de Esquerda irão também reunir-se. E com o embargo das sondagens que teve início apenas duas semanas antes do dia das eleições, os resultados, que são esperados na segunda-feira, podem ter algumas surpresas. Sabemos que muitas pessoas, muitos eleitores irão decidir em quem votar no último minuto, embora a coligação de direitas estivesse a liderar por uma grande margem nas últimas sondagens disponíveis. E também teremos de olhar para a taxa de participação. Os analistas esperam uma afluência às urnas sempre baixa, o que reflete a desilusão dos italianos com as escolhas políticas, o seu pessimismo sobre o Estado da democracia, dado a Itália ter mudado de governo com tanta frequência nos últimos anos.